PTV na Expo, oferecimento, mobiliadora Pinhui, a loja do Ailton. Muito bem, estamos de volta aqui ao Parque Tunico Gabriel, espaço onde acontece a maior festa popular do Oeste Mineiro. E olha só, se você não vê esse ano, prepare-se para 2014, vai ser melhor ainda e roda aí o Repórter Inco. A diversidade tem sido uma constante na Expo Piuí. Todo ano, além do espetáculo gastronômico e do menu de bebidas exóticas, as barracas e estandes do parque ampliam o leque de ofertas de uma enorme variedade de objetos, bulgingangas e quinquilharias, no espetáculo de fazer inveja aos mercados de Marrakech. Este foi mais um flash do repórter Inco, na Expo Piuí. Construtora Inco, o sonho da casa própria mais perto de você. Muito bem, estou recebendo aqui no nosso Estúdio Country o meu amigo Zé Donizete Santos, empresário, diretor da Premop, os premoldados que aguentam o tranco. Ô Donizete, tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. Então tá bom, olha só, a empresa, a Premop tem menos de um ano, foi muito bem recebida no mercado, veio preencher assim uma lacuna na sua área de trabalho e tem trabalhado muito, né Donizete? E eu queria saber o seguinte, eu sei que a linha de produção da Premop é muito grande, né? São pisos, paviéis, bloquetes, meifis, dezenas de produtos, mas de que área você tem recebido assim a maior demanda? É bloquete, fazendo ruas, né? E meifios. Aqui mesmo em Piuí, quem quiser ver o trabalho da gente, é só ir ali atrás do posto do Brazim. Então lá nós estamos com o serviço e nós também estamos com uma loja lá em Carme do Rio Cran, uma fábrica, né? E lá a gente também tá vendendo bem, inclusive lá as vendas estão muito acima do que a gente esperava. Pois é, eu sei. E quem quiser ver também é só ir lá na rua Doresópolis, né? Escolha o número lá. 385. É só descer ali na rua Doresópolis, você vai chegar lá na Premop e vai ver tudo o que eles fazem. Aliás, você tá vendo nas imagens aí o Donizete mostrando aí alguns produtos aí, né? Ô Donizete, agora regionalmente as suas vendas têm crescido muito também. Eu sei de várias cidades da região onde você já tem clientes, né? Isso. A gente já tem tendência a expandir, né? Fazer igual o universo, né? Ficar sempre em expansão. E Carme do Rio Claro, vocês montaram uma filial lá? Isso. É meu filho que tá trabalhando lá em Carme e ele é lá na rodovia 184, no quilômetro 6. Pois é, então quer dizer que a Premop ganhando ali um espaço mais pro sul de Minas, já, né? Isso. E depois a gente pretende crescer pro norte também, né? Tá certo. De norte a sul, de leste a oeste, a Premop tá lá aguentando o tranco, né, Donizete? Aliás, falando em aguentando o tranco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a resistência do material que a Premop usa. Eu sei que alguns testes foram feitos, testes de resistência, né? E que alguns resultados de produtos, da resistência dos produtos, foi muito acima das normas, né? Isso. Inclusive, tem umas duas semanas, foi feito ali no Colégio da Presbiteriana, no curso técnico em edificações, um pisograma deu, aguentou 10.500 quilos, pisograma é aquele furado que o senhor planta a grama no meio, né? O bloquete não conseguiu quebrar com 14.000 quilos. Quer dizer que o bloquete da Premop pode passar carreta, pode passar o que for, que ele não quebra? Não, não quebra não. É feito os testes, tudo arrumado. É pra isso mesmo? Isso. E é um bloquete também, que ele é diferenciado, que é um bloquete dormido. A gente trabalha com o cimento, o que tem de melhor, que é o cimento da Campeão, CP5, né, a secagem rápida. É um cimento especial? É um cimento especial, é o mais caro, mas com 7 dias já dá a secagem, que pode passar qualquer carreta, máquina em cima, que não quebra. Pois é, então tá certo o slogan criado pelo Pio aí na TV, os premoldados que aguentam o tranco. Isso, faz parte, né? Deu certo, sim. Muito bem, Donizete, então eu quero agradecer aqui a sua presença aqui no nosso estúdio e desejar muito sucesso pra Premop, né? Que você continue sempre ganhando esse espaço regional que você tá ganhando aí. Isso. A tendência da gente é empreender cada vez mais, atender quase toda a demanda do mercado e com produto de alta qualidade, né? Pois é, então é isso mesmo. Se você estiver precisando de algum produto, né, tiver alguma necessidade nessa área de pré-moldados e tudo mais, vai lá conversar com o Donizete, o Donizete tem mais de 30 produtos na linha de produção dele, você vai conhecer, você vai fazer orçamento, você vai, o Donizete vai te explicar tudo e você vai decidir por comprar o pré-moldado que aguenta o tranco, pré-moldado, pré-moldado. Obrigado, Donizete, um abraço, boa festa pra você. Obrigado, eu que agradeço a todos. Olha só, não importa se você tem muito ou pouco dinheiro no bolso, na Spopiwi você come bem. Dá mais tradicional comidinha mineira, passando pelos pratos típicos, aos doces e às iguarias exóticas. Por isso, Repórter Rinco leva você agora para um passeio gastronômico pela Spopiwi. Este foi mais um flash do repórter Rinco na Spopiwi. Construtora Rinco, o sonho da casa própria mais perto de você. Bom, tá aí, portanto, o Graziella Lopes e o repórter Rinco, a cobertura da 34ª Spopiwi, sob a chancela da construtora Rinco, a construtora que está colocando o sonho da casa própria mais próximo do Piuiense. Vamos para o intervalo e daqui a pouco tem mais festa rolando. No ângulo, tudo começa na sala de aula. O encantamento por aprender revela-se na história de cada aluno. A aprendizagem acontece sem tempo ou espaço, quando a aula é produtiva. A visão do mundo amplia as possibilidades de compreensão da história. E o entendimento da natureza faz com que o processo de aprendizagem seja eficiente. Sistema Anglo de Ensino. Os melhores professores e o melhor conteúdo. Padaria Cândido Santipan Tudo uma delícia do princípio ao fim A cada trabalho, novos desafios. A cada grande desafio, grandes ideias. A cada campanha, estratégias bem planejadas. A cada resultado, um case de sucesso. A cada novo cliente, motivos de sobra para só querer fazer o melhor. Tambor Publicidade. A sua agência de publicidade, marketing, design gráfico e web. Fazendo mais barulho a cada dia. Acesse nosso site www.tamborpublicidade.com.br Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Melhores da cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Alto impacto. Moda para o seu estilo. Luan Calçados. Marcas de alto padrão. Pedra 90. Sua casa é bonita, mas pode ser linda. Ótica Objetiva. Miguel Couto, 141. Anjinho Lanches. 3371-6644. O seu lanche chega voando. Mercearia da Lili. Onde a nova esperança faz as suas compras. Melhores da cidade. Daqui a pouco tem mais. Piuí na TV. Oferecimento. Está.